Música Já me lava! 1, 2, 3 Está bom Cheio de lava 1, 2, 3 Cheio de lava 1, 2, 3 Se afasto Cadeira lava Os vêm é lava A cadeira e os não são lava E a cama O tapete está na lava, não vale? Já é lava 3, 2, cadeira é lava Todas as cadeiras são lavas Estás na piscina, Isaura? Não Tudo é lava dentro da piscina Resultou Já é lava Todo o chão Não estou de cá no chão da piscina Não estou de cá no chão da piscina Ah, pois era, tinha pensado nisso Bem pensado Ah, não, toquei Os fãs é lava Os fãs é lava Os fãs são lava A mesa é lava É tudo lava E agora? Ha, 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 ha Não, pois é para cima de mim Eu não sou lava Não, 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 queimaste Ah, ha, ha Bate Só é lava O tapete inclui o chão Muito bem Muito bem Muito bem Um, dois, três Um, dois, três Casa é lava Por que não se sim? 5,4,3,3,2,1 Perdeu A cozinha lava 5, 4, 3, 2, 3 Não estás na cozinha Alisa, tudo é lava menos aquele banco 3, 2, 1 Ah, que é embaixo Ainda tinha dito um Tu já tinha, ainda davas na coisa A calçada é lava, Isaura Isso também é Tens de pôr naqueles buracos da árvore Para não descer lava Tudo é lava menos essa árvore 3, 2, 1 Vamos embora Tchau Agora estava a filmar Ainda está filmando Isaura, o chão é lava Olha Batata É o pão novo funcionário Batanossa Tens de gritar alto 5, que é sempre assim Agora já estou gravando Nós estamos gravando Seja lava Seja lava Seja lava Seja lava Submarino Legenda Adriana Zanotto